Localizado a 48 quilômetros da capital mineira e a 16 quilômetros do município de Caeté, o Santuário Nossa Senhora da Piedade tem acesso a asfaltado, uma estrutura revitalizada para receber com conforto todos os visitantes. Estamos esperando a sua visita, hein? Eu sou Simone Moreira, apresentadora do programa Caleidoscópio da TV Horizonte. Vamos juntos participar da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Participe você também da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Ligue 3319-6111 e saiba como participar.